E aí gente, tudo bem? Como vocês estão? Vamos voltando aqui no canal Mais uma aulinha pra vocês de uma música bonita E bem simples, só dois acordes Massa Querendo aulas online Só entrar em contato pelo WhatsApp que tá aqui embaixo Vai ser um prazer ter você com o meu aluno ou aluna Dedo 1 Corda 2, casa 1 Dedo 2, casa 2 Corda 3 Dedo 3, casa 3 Corda 5 E dedo 4 Corda 4 Casa 3 Aí você toca a partir do Dó aqui pra baixo Na quinta casa Esse Mi aqui tem que suar Não adianta ficar assim Se não é Fá, como eu falei Então você tem que Deixar ele suar Na hora de ir pro Dó É só Suspender esse Esse vem pra corda de cima O dedo 2 E o Mindinho também levanta Então É essa aqui, ó É essa mudança Você levanta 3 dedos O dedo 3 continua apertado, né? Você treina essa troca de acordes 4 vezes pra baixo De novo No Dó 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Já vê a batida, né? Que é Pra baixo Bate Cima, baixo Cima, baixo Bate 2 vezes Em cada acorde 3, 4 Dó Dó Aí a gente vai pro YouTube Diminui a velocidade de reprodução Pra 0, 7, 5 E aí faz com a batida É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado da aula Deixem sugestões também nos comentários Vai ser um prazer Tá fazendo vídeos e aulas pra vocês aí Tá bom? Se inscreva Deixe o like E compartilhe o vídeo Com quem também tá aprendendo a tocar violão Um abraço, gente Fiquem na paz Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.